Notícia rápida pra você sobre o mundo da Fórmula 1, então mostre que também é rápido e se inscreva para não perder nenhuma novidade. Nessa temporada 2022, estamos curtindo a disputa entre Red Bull e Ferrari, tanto dentro como fora das pistas. Enquanto Leclerc e Verstappen são os favoritos e disputam a vitória em praticamente todas as corridas, fora das pistas, Red Bull e Ferrari também estão correndo para ver quem tem o melhor carro e o melhor motor. Aparentemente, o motor da Ferrari tem um pouco mais de desempenho do que o da Red Bull, principalmente em pistas de alta velocidade e longas retas. Mas para o ex-diretor da Honda, Masashi Yamamoto, que agora trabalha para a Red Bull, essa vantagem da Ferrari depende muito do ponto de vista. Ele diz, É verdade que a Ferrari é forte, mas olhando para Carlos Sainz, você percebe que o motor da Honda e da Red Bull Power Trens é melhor em termos de desempenho geral, o que inclui a confiabilidade. E depois de dar essa cutucada na Ferrari, que tem sofrido com problemas em seu poderoso motor, Yamamoto afirma que não acredita que com a vitória de Leclerc na Áustria, a Ferrari agora volta a ser a favorita. Mas acha que o que veremos daqui para frente é o equilíbrio. Tanto que ele acredita que na França, a próxima corrida, a Red Bull deve vencer, mas que a Ferrari com certeza será a mais forte na corrida seguinte na Hungria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.